Mude agora a sua qualidade de vida pra melhor. Pra melhor, você vem aqui usufruir de vários benefícios da área da saúde, uma mensalidade super pequenininha e você vai realmente ter muita coisa pra agregar na sua qualidade de vida. Primeiro, consulta odontológica é gratuita, é isso mesmo? Exatamente, consulta pelo cartão pra melhor é gratuita. Vai colocar aparelho, tá preocupado com o valor? Esquece, porque a documentação, gratuita. Aparelho, gratuito, você só paga a manutenção. Aparelho simples a partir de quanto? R$ 59,90. E o estético, aquele bonitão que eu já tô querendo colocar também. O estético, a manutenção a partir de R$ 99,00 e ganha clareamento no final do tratamento. Sorriso completo e lindo pra você. E vamos falar também de cirurgia de catarata. Precisa fazer, conhece alguém que precisa fazer e nunca teve oportunidade? Aqui você tem. Olha gente, a partir de R$ 2.500,00. Com centro cirúrgico parceiro de alta qualidade. Profissionais parceiros incríveis, você precisa conhecer esses benefícios. É muita coisa boa, né? É muita coisa boa. Então corre pra cá. Corre pra cá, agenda sua avaliação. Venha fazer o seu exame de vista com a gente, tá? Venha tratar da sua catarata e venha sorrir com a pra melhor. O nosso endereço fica na rua Major Header, número 650, Vila Header Americana, dentro do Sindicato Nacional dos Aposentados, Sala 1. O telefone pra agendar avaliação é o 3604-7924. Tá esperando o quê? Vem para pra melhor. É isso mesmo, vem pra pra melhor. Tem muito benefício pra você. Tem muito benefício pra você.